hoje é o dia da gente arrancar toda cebola gente cebola de cabeça que vocês se lembram né foi plantada em junho e ali ó meu marido até mostrando o tamanho que elas estão cresceram bastante nós achávamos que não fosse ficar daquele tamanho graças a Deus então como eu falei para vocês eu fiz um vídeo anterior então umas que nós já estavam plantadas que nós tivemos que chuva arrancou e nós plantamos elas realmente não cresceram umas apodreceram e tudo mais dos mil pés que plantamos e essas aqui estão assim muito bonito porque essas aqui elas não foram arrancadas não água lavou bastante a gente cobriu de novo mas elas estão bem vigorosas como eu digo né a grande maioria tem você acha uma pequenininha ou outra mas foi bastante cebola você acha que nós vamos escolher o que daqui uns 600 pés é né então tem uns pés que já estão assim ó ele não amarelou vendo ó não tá totalmente amarelo mas já tá dentro semente então a gente já precisa tirar diante do que a gente aprendeu né eu vou arrancar essa aqui ó essa aqui deve ser uma que tá vendo como é que tá uma daqui tomou muita água ficou exposta jogou terra por cima a terra a chuva veio de novo lavou se não tirar vai apodrecer tá bom mas estamos colhendo bastante meu marido já tirou algumas olha que tamanho de cebola eu sempre falo que a minha mão é muito grande é uma referência boa porque eu tenho 22 centímetros de mão e olha o tamanho dessa cebola gente coisa mais maravilhosa essa tá vendo amarelou bem então essa aqui tá no ponto total todas foram plantadas no mesmo dia tá então umas vão estar desse tamanho né e outras bem grandes mesmo ó também grande graças a deus a colheita aqui tá sendo abençoada é isso aí aí pessoal aqui agora ó nós estamos fazendo as fieiras de cebola ou ou restas ou entrelaçando as cebolas assim ó a gente vai colocando de três em três e elas vão ficando ó dessa forma aqui pra gente pendurar e conservar gente pessoal hoje a gente veio aqui na horta catar quiabo ervilhas e e favas na verdade eu nunca comi fava gente mas a minha vizinha me disse que a gente come ela quando ela tá assim ó verdinha né aí eu vou catar e tem que ter um rendimento bem grande tá plantei algumas pezinhos aqui ela rende muito maravilha aí eu vou catar e vou mostrar pra vocês consegui colher as minhas ervilhas e agora estou aqui tirando elas eu abri aqui ó eu abri aqui um favozinho pra você ver um favo né olha só como elas estão carregadas sete carocinhos né que eu abri assim elas estão dessa forma legal legal eu nunca tinha plantado ervilhas aí tô encantada olá pessoal tudo bem com vocês é um bom tempo que eu não apareço né nas imagens eu só filme coloco é mas eu tomei atitude porque a gente fica muito repetitivo os vídeos e a gente agora só mostra a evolução né ou as mudanças igual agora vou mostrar pra vocês o que precisou ser feito aqui na nossa propriedade ali atrás seja até tão vendo algumas coisas jogadas no chão né infelizmente teve que ser arrancada as árvores daqui a maria mole que tinha aqui tava quase pendendo pra cima da casa infelizmente né e aqui ó vocês estão vendo a estrada que foi aberta aqui na nossa propriedade porque o terreno do vizinho tinha uns eucaliptos também tava quase caindo em cima da nossa casa aí nós precisamos fazer isso aqui quer dizer não foi nem nós foi o próprio vizinho precisou tirar eu vou mostrar pra vocês aqui ó né essas aqui aquelas antigas né que a gente tinha falado a gente tira pra queimar e aqui é a estrada ó eles abriram aqui aquela abertura ali é onde a gente entra pra cachoeira ali só tinha muito eucalipto muito antigo de 60 metros de altura e é um perigo é cair em cima da casa né como a nossa casa era próxima a gente não sabia disso né mas graças a deus deus ele conscientizou e disse não vou chamar o trator e a gente vende né gente não eles eles vendem aí vieram e tiraram então tá assim ó tudo que estão vendo aqui ó foi o que necessitou ser tirado aqui aquilo que não vai necessitar tirar nós não a gente não tira né como aquilo ali ó vai ficar preservado ali mas ali embaixo naquela área era só eucalipto que foi arrancado eu vou mostrar aqui pra vocês verem a diferença que fez nesse lugar vão até cair o eucalipto pro lado de cá em cima das nossas das bananeiras aqui né aqui tinha os inhames também é desse lado que a gente tinha replantado né pro lado de cá mas faz parte né a gente perde alguma coisa mas vai melhorar depois a vantagem que eles terem derrubado esses eucalipto porque a gente vai necessitar de muita madeira pra fazer casa de bicho né e graças a deus essas aqui eles não vendem isso aqui vai ficar pra gente usar né já está então não é só isso aqui não gente tem muita madeira aqui para baixo olha só vou entrar aqui ó aquele pedaço que a gente tá fazendo a cerca onde vocês estão vendo esse eucalipto aí fincado daqui pra cá já não é dali pra lá já não é propriedade nossa é onde o trator entrou olha como ele entra e olha quanto eucalipto olha só tem eucalipto caído aí ó aquilo tudo ali tá cortado ó a gente vai vir aqui e a gente não né aí a gente vai é preciso do carro de boi agora o carro de boi entra aqui pra gente ó e vai arrancar arrancar não puxar eu vou chegar ali na região dos eucalipto ali ó e não tem problema porque eucalipto a gente planta para retirar né eles rebrotam na verdade então aqui tá assim retirada dos eucalipto olha só que legal que benção e aquilo ali nós vamos usar então a gente vai vir carro de boi pega e puxa pra gente e a gente vai cortar também para lenha né essa aqui eles não vendem né só pega eucalipto grosso para madeira essa aí que tá no chão pra vocês terem noção não sei se nem se dá pra ver tem mais tem até uma torinha mais grossa que essa essa aqui ó o eles não pega pra madeira que diz que é fino mas tem madeira muito grossa aqui ó os fininhos ó tá vendo eles nem retiram é só os que tava grande demais que tem mais de 15 anos que tinha seu eucalipto tava retirando em outro lugar mas é isso aí eu quis mostrar pra vocês isso aqui porque que eu não tava aparecendo também né que às vezes a gente fica fazendo vídeo só caladinha né sem aparecer mas é isso aí gente por aqui nós estamos dessa forma bom então esse é o vídeozinho de hoje a estrada aqui subindo aqui ficou até boa gente até querendo manter essa estradinha aqui dentro gente só que aqui não entra carro né não vai entrar carro essa aqui sai lá onde eu plantei os pés de uva a gente plantou então aqui não vai entrar carro é só mesmo porque o trator entrou mas amém tudo aí graça mas é isso aí por aqui tá sim né bastante mato né faz parte aqui chove hoje tá frio e tá assim ó o mato por aqui tira 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 o mato pressa correndo faz parte mas amém tudo aí graça eu peço a vocês que inscreva-se em nosso canal vocês viram aí que o nome do canal mudou né mas é isso aí mesmo mas é o mesmo canal tá bom o nome do canal agora é conquiste seus sonhos porque que eu mudei esse é do youtube mesmo para ver se o canal caminha porque o canal tá difícil caminhar né eles falam que esse conteúdo é irrelevante que não sei o que que tem demais então a gente muda para ver né só por isso nem é porque a gente quer não mas é o mesmo canal tá bom quem era do oi mudei para roça agora conquiste seus sonhos tá bom beijos para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser oi mudei